7 e 28 Só o que mal acompanhar Pega, pega A sua esperança não está sozinha 0,500, 2017, 0,07 Pra doar sete reais 0,500, 2017, 0,20 Pra doar quinte reais 0,500, 2017, 0,40 Pra quarenta reais Liga aí E alimente a esperança de quem faz Apoio Café Três Corações Sabor que apaixona Meu jeito de viver é dinâmico Sempre em busca de novas ideias Novos conteúdos Meu jeito de crescer é aprendendo Com quem é referência no que faz Eu adoro me sentir perto do conhecimento E como nem sempre sobra tempo Aprendi um jeito digital De me aproximar do ensino Em qualquer lugar onde eu estou E qual lugar eu mais gosto Aprender em casa Com a Meg Meu jeito de aprender é único Meu jeito de aprender é Uniceub